Olá amigos, estamos aí seguindo o rumo à cidade que foi o berço do maior herói farroupilha, o presidente da República Rio Grandense, General Bento Gonçalves da Silva. Estamos indo para a cidade de triunfo. Revolução Farroupilha, mitos e verdades. Estamos na cidade histórica de triunfo, cidade onde nasceu General Bento Gonçalves da Silva. No dia 23 de setembro de 1788, nasceu aqui, nesta casa, onde hoje abriga o Museu Farroupilha com o General Bento Gonçalves da Silva. No dia 23 de setembro de 1788, nasceu aqui. No dia 23 de setembro de 1788, nasceu aqui, nesta casa, onde nasceu aqui. Nesta pia batismal, o General Bento Gonçalves da Silva foi batizado. Nesta pia batismal, o General Bento Gonçalves da Silva foi batizado. Uma das grandes batalhas da Revolução Farroupilha aconteceram aqui, nesta rua. No dia 23 de setembro de 1788, nasceu aqui, nesta casa, onde nasceu aqui, nesta casa, onde nasceu aqui. O que é isso?